Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. A programação do Parlamento para os próximos dias. Santa Inês recebe a quinta edição do Assembleia em Ação. A repercussão do programa Assembleia em Ação entre os gestores municipais, vereadores e a população. O presidente da Alema, deputado Otelino Neto, recebe o título de cidadão de Santa Inês. Porto do Itaqui registra movimentação de mais de 25 milhões de toneladas de cargas, número superior ao do ano passado. E um curso que estimula a sustentabilidade e o empoderamento de mulheres do bairro do Gapara, em São Luís. É agora no portal da Assembleia. Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. A programação do Parlamento para os próximos dias. Santa Inês recebeu a quinta edição do Assembleia em Ação. Você vai ver a repercussão do programa Assembleia em Ação entre os gestores municipais, vereadores e a população. O presidente da Alema, deputado Otelino Neto, recebe o título de cidadão de Santa Inês. Porto do Itaqui registra movimentação de mais de 25 milhões de toneladas de cargas, número superior ao registrado no ano passado. E um curso estimula a sustentabilidade e o empoderamento de mulheres no bairro do Gapara, em São Luís. É agora no portal da Assembleia. Durante os próximos dias, o Parlamento Estadual será movimentado com sessões plenárias e reuniões das comissões. Quem traz os detalhes da agenda para os próximos dias é o repórter Ronald Segundo. Boa tarde, Ronald. Olá, Eli Coelho. Boa tarde a você. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Exatamente isso. Como você bem disse, a semana no Parlamento tem uma expectativa para ser bastante intensa. Teremos sessões plenárias terça, quarta e quinta, sempre a partir das nove e meia da manhã. E é sempre bom, Eli Coelho, lembrar que o acesso à sede do Palácio Manuel Beckmann, a sede da Assembleia Legislativa, aqui onde nós estamos, permanece restrito para o público em razão da pandemia. Mas os trabalhos acontecem de maneira bem normal, bastante intensa, muitas atividades aqui na casa. E esse recado é importante até porque muitas pessoas às vezes gostam de vir até a galeria para poder acompanhar os trabalhos da sessão plenária. Portanto, não está sendo possível ter o acesso, o acesso permanece restrito, apenas para servidores, deputados, parlamentares, enfim, as equipes que compõem aqui os trabalhos do Parlamento Maranhense. Como eu disse anteriormente, terça, quarta e quinta, sempre a partir das nove e meia da manhã, é possível acompanhar ao vivo a sessão plenária, aqui mesmo pela TV Assembleia. Também a expectativa gerada em cima dos trabalhos das comissões. Eu conversei agora há pouco com a assessoria jurídica da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aqui da Alema, que tem como presidente o deputado Adão Soares, e já há, inclusive, pauta pronta para os trabalhos de amanhã, que começa a partir das oito horas, também aqui na sede do Palácio Manuel Beckmann. Pelo menos 51 itens, Eli Coelho, serão apreciados na reunião da CCJ de amanhã. E, é claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses trabalhos, fazendo toda a cobertura, para levar ao telespectador aqui na TV Assembleia. É isso, eu volto com você. Obrigada, Ronald, pelas informações. E a quinta edição do Assembleia em Ação movimentou a cidade de Santa Inês. O programa marcou a retomada dos trabalhos que foram suspensos por causa da pandemia da Covid-19. A cidade de Santa Inês sediou a quinta edição do programa Assembleia em Ação, o programa itinerante da Assembleia Legislativa do Maranhão, que aproxima o Parlamento Estadual de gestores e legisladores municipais e da população de cidades do interior do estado. O presidente, Otelino Neto, abriu o evento com a presença de uma comitiva de deputados estaduais. Estamos muito felizes em retomar o Assembleia em Ação. Aqui na cidade de Santa Inês, com a participação dos municípios do entorno, aqui estão participando prefeitos, vereadores, representantes da sociedade civil. É uma forma muito eficaz da Assembleia Legislativa, dos deputados, conhecerem melhor os problemas do Maranhão, se aproximar de cada região do estado, afinal de contas o Maranhão é um estado muito extenso, e assim nós podermos melhorar as nossas ações e estimular políticas públicas que melhorem a qualidade de vida do povo do Maranhão. Os parlamentares ouviram as principais demandas das cidades, um momento de integração com os municípios da região do Vale do Pindaré. É muito importante esses eventos para mostrarmos para a população, para a classe política de Santa Inês e região, as nossas atividades parlamentares, e também estar perto, próximo da população, ver as problemáticas, vemos de perto o que está acontecendo, e é, de certa forma, muito importante voltar com esses eventos. A interação entre Câmara, Assembleia, a população, e isso é muito relevante, muito importante, para consolidar melhor as temáticas e aquilo que visa a promoção de uma sociedade melhor e de uma conscientização maior para o nosso povo. O momento em que o Brasil passe a se recuperar esses dois anos de pandemia, a retomada do crescimento, desenvolvimento das atividades normalmente, e a Assembleia Legislativa que não parou durante a pandemia, mas estava com as atividades da Assembleia em ação paralisadas, e essa retomada é muito gratificante para todos nós, porque é uma aproximação com a população. O prefeito de Santa Inês, Felipe dos Peneus, destacou a importância do programa itinerante da Assembleia Legislativa, instituído em 2019 por meio de uma resolução legislativa na gestão do presidente Otelino Neto. Eu fico muito feliz em receber a Assembleia em ação aqui na cidade de Santa Inês, para a gente trazer a demanda do Vale do Pindaré para os nossos deputados, para que possam trazer recursos para a nossa região. E, é claro, fico com muita alegria acompanhar os meus colegas parlamentares, onde eu fiz parte, e fico feliz em recebê-los aqui na minha cidade. O Assembleia em ação também promove conhecimento com palestras sobre processos legislativos e eleitorais proferidas por servidores e diretores do Parlamento Estadual, assuntos de interesse dos prefeitos e vereadores municipais. É muito importante porque aqui no nosso município nós passamos muitas dificuldades, a gente cria muitos projetos, indicações, e não estão sendo atendidos por falta de recurso. E acredito eu que com a vinda dos deputados aqui, eles vão ter conhecimento das nossas necessidades e podem se interessar em criar emendas para ajudar o nosso município a se desenvolver. Para nós é muito importante, entendeu? Para a Câmara Municipal de Santa Inês e para a comunidade receber a Assembleia em ação. É um momento ímpar no qual tem a aproximação da Assembleia Legislativa com os vereadores. Então, para a gente é muito gratificante receber a Assembleia em ação em nossa cidade. Tem sido uma ação louvável, muito bem recebida por todos os munícipes e gestores dos municípios, porque assim nós estamos tendo a Assembleia Legislativa, o poder do Estado próximo ao poder municipal, e também o poder do Legislativo, como está presente aqui, se faz presente em vários vereadores. As quatro primeiras edições do Assembleia em ação aconteceram nos municípios de Balsas, Timon, Tris e Dela do Vale, e o último foi na cidade de Imperatriz, no começo de 2020. Mas o evento acabou sendo paralisado por conta da pandemia da Covid-19. Agora foi retomado, recomeçando pela cidade de Santa Inês. Para o início de dezembro, está previsto o presidente Antelino Neto e os deputados estaduais visitarem a cidade de Carolina com o programa itinerante. Já estava com saudade, né? É importante a Assembleia percorrer o Maranhão, dialogando com casas legislativas municipais também. Essa aproximação é muito importante para a população, a partir do momento que a gente consegue convergir em vários temas de importância para os maranhenses. Então, está de parabéns o presidente Antelino, todos os deputados que aqui vieram, e principalmente a população de Santa Inês, que ganha com a Assembleia em ação. A Assembleia tem um papel fundamental de fortalecimento de todos os poderes, e o poder legislativo, o grande simbolismo do Maranhão é a Assembleia Legislativa, e a vinda para a Assembleia Legislativa é exatamente essa troca de experiência para que o poder legislativo possa continuar tendo e contribuindo também com o Estado do Maranhão. Então, essa união de hoje, essa troca de experiência é fundamental para o nosso Estado. Essa proximidade é fundamental para fazer com que as demandas que chegam até os vereadores e que são de competência do Legislativo Estadual, elas possam alcançar um resultado. Por isso, o programa Assembleia em ação é um programa de sucesso que busca fazer com que a população de todo o Estado do Maranhão, de cada cidade, possa se sentir representado em seus direitos garantidos. Pois é, e como você viu, a Assembleia em ação foi instituído para aproximar o Legislativo Estadual de gestores, legisladores municipais e também da população. O programa contou com a participação de representantes dos municípios da região do Vale do Pindaré, que destacaram a importância da realização do evento. Os vereadores da cidade de Santa Inês e de outras cidades da região do Vale do Pindaré já participaram do Assembleia em ação e parabenizaram a iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de promover a integração do Parlamento Estadual com gestores e legisladores municipais. Muito importante essa descentralização do Legislativo. A gente aqui trocar essa experiência com a instância maior, que é a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Muito importante, os temas são muito relevantes que foram propostos para esse dia. Então, vai agrandecer muito o nosso trabalho no Legislativo. É um momento muito especial, é um prazer nosso aqui em Santa Inês e de poder receber toda a comitiva da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aqui para a nossa cidade, todo o Vale do Pindaré, onde nós iremos ter mais conhecimento, a proximidade com a comitiva de todos os deputados estaduais, onde iremos tirar algumas dúvidas nas novas regras das leis eleitorais. Muito importante, muito válido, inclusive, parabenizo o presidente Otelino, que está buscando esses meios de mecanismo de aproximar os vereadores, assim como os prefeitos estão trazendo seus problemas de seus municípios, para juntos, conseguimos resolver em busca de soluções mais rápidas. Esta foi a quinta edição do programa itinerante, que possibilita o encontro de deputados, entre eles o presidente do Legislativo Estadual, deputado Otelino Neto, com gestores, vereadores e com a população de cidades do interior do Maranhão, em uma manhã de diálogos e intercâmbios de conhecimentos. Desta vez, a comitiva visitou a cidade de Santa Inês. Estamos felizes em poder retomar o Assembleia em Ação. Depois desse longo período sem poder realizar o evento, em razão da pandemia, agora retomamos a quinta edição aqui na cidade de Santa Inês, com a participação dos municípios, do entorno. Nós estamos reunindo prefeitos, vereadores, representantes da sociedade civil, como uma forma de aproximar a Assembleia da sociedade, de conhecer melhor cada região do Maranhão, conhecer os problemas e assim poder propor e encaminhar políticas públicas mais eficientes para melhorar a qualidade de vida do povo do Maranhão. Os prefeitos das cidades da região do Vale do Pindaré também destacaram a importância do Assembleia em Ação, porque possibilita a aproximação do Poder Legislativo com as cidades do interior do Maranhão. Eu fico muito feliz em receber a Assembleia em Ação aqui na cidade de Santa Inês, para a gente trazer a demanda do Vale do Pindaré para os nossos deputados, para que possam trazer recursos para a nossa região. E é claro, fico com muita alegria acompanhar os meus colegas parlamentares, onde eu fiz parte e fico feliz em recebê-los aqui na minha cidade. Achamos esse um evento de extrema importância porque aproxima o Poder Executivo e o Legislativo e também nós viemos junto com a nossa comitiva, com mais de oito vereadores, para prestigiar e eles aproveitarem esse momento para ter como aprendizado. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante para cada um deles, na carreira política, enfim, em diversos aspectos. Então é um evento grandioso, só temos a parabenizar, em nome do presidente Otelino, todos os deputados pela iniciativa. É a quinta edição da Assembleia em Ação, inclusive eu quero parabenizar o presidente Otelino pela iniciativa. Nós sabemos da importância, das dificuldades que todos os municípios têm e com certeza todos, principalmente as câmaras municipais, vão sair daqui com vários conhecimentos, aprendizado, para ajudar nos desafios que são constantes em cada município. Durante o evento, o público também participa de palestras sobre processos legislativos e eleitorais. Os moradores também participaram do encontro com a sociedade civil. É o caso do professor Antônio, que veio conhecer os deputados estaduais e parabenizou a ideia de poder compartilhar o momento com os representantes políticos. É importante a gente ver, prestigiar esse momento que é ímpar na nossa cidade, pelo menos como cidadão, professor, ainda não tinha visto assim de perto uma audiência com os deputados estaduais. Está de parabéns o seu prefeito, Felipe Espineus, por ter aceito essa oportunidade aqui na cidade de Santa Inês, onde une os poderes estadual, municipal e o poder dos vereadores, que é o legislativo. Então, está de parabéns a Assembleia, da pessoa do seu Otelino, do deputado estadual Otelino Neto, por esse evento maravilhoso aqui acontecendo na nossa cidade. O Assembleia em Ação começou em 2019 na gestão do presidente Otelino Neto. A cidade de Santa Inês marcou a retomada do programa, que estava suspenso desde o início do ano passado por conta da pandemia. No fim deste ano, os deputados vão realizar o encontro na cidade de Carolina. Esse ano teremos mais uma edição, será no município de Carolina, ainda ali no início do mês de dezembro. E nós vamos tentar intensificar as edições da Assembleia em Ação para que possamos tentar recuperar um pouco desse tempo perdido. Claro que depois de mais de um ano parado, não vamos conseguir fazer o que estava planejado inicialmente. Mas vamos tentar recuperar e fazer o máximo possível no primeiro semestre do ano que vem. E durante a Assembleia em Ação, o presidente da Lema, deputado Otelino Neto, recebeu o título de cidadão santa-inesense. O título foi proposto pela Câmara de Vereadores e entregue pelo prefeito Felipe dos Pneus. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, recebeu o título de cidadão de santa-inesse durante a realização do programa Assembleia em Ação, evento que reuniu prefeitos, vereadores e a população de municípios da região do Vale do Pindaré. A surpresa de receber o título de cidadão de santa-inesse é razão de muita alegria. Se já tem o compromisso com a cidade, reforça o compromisso, além do compromisso de trabalho, claro, o vínculo afetivo com a cidade de santa-inesse, que me deu esta homenagem, que muito me orgulha, que levarei para São Luís, guardarei o título, vai ficar exposto lá no gabinete e, claro, principalmente vai ficar registrada no coração. A honraria foi concedida pela Câmara de Vereadores e aprovada por unanimidade pelo Legislativo Municipal de santa-inesse. O título é um reconhecimento a personalidades que trabalham em prol do desenvolvimento da cidade. Filho de santa-inesse e também vereador, e hoje como presidente da casa, nós achamos muito louvável nós darmos esse título de cidadão santa-inesse ao nosso amigo Otelino, porque tem um vasto trabalho prestado aqui na nossa cidade. Não só agora, bem antes, quando o nosso prefeito era deputado, o Felipe dos Pneus era deputado, e sempre eles trabalharam em parceria em benefício de santa-inesse. O prefeito de santa-inesse, Felipe dos Pneus, destacou que o título de cidadão santa-inesse foi dado por merecimento ao presidente Otelino, pela atenção que ele tem dedicado ao município. Muito feliz e honrado de poder entregar o título juntamente com a Câmara de Vereadores. Os vereadores têm conhecimento do trabalho que o deputado Otelino Neto vem fazendo pela nossa cidade. Eu sou muito grato à pessoa do Otelino, onde tem compartilhado o seu conhecimento, tem me ajudado bastante, tanto como ser humano e como político. Eu tenho muito a agradecer a ele, e isso aqui foi uma simples homenagem e uma forma carinhosa como santa-inesse está abraçando o Otelino. E o presidente da Alema participou da inauguração de uma ponte fruto de sua indicação parlamentar no município de Timbiras. Para os timbirenses, a ponte vai ajudar no desenvolvimento da cidade e tirar a comunidade do isolamento. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, ao lado do governador Flávio Dino, do prefeito Antônio Borba e de outras autoridades, entregaram à comunidade de Timbiras a ponte sobre o riacho Santarém, ligando o centro da cidade aos povoados do município. A obra foi uma indicação do presidente da Assembleia Legislativa, que participou também da inauguração da Praça da Juventude, outra conquista do Porto de Mirense. Obras marcantes que estão sendo entregues hoje, essa bela Praça da Juventude, também uma etapa a mais do programa Mais Asfalto, e sobretudo a tão sonhada ponte sobre o riacho Santarém. Um sonho de 100 anos que agora se realizou. Hoje nós entregamos essa obra importante. A ponte agora é da população de Timbiras. Agradeço ao governador Flávio Dino pela sensibilidade de viabilizar essa obra, que agora vai ficar para sempre à disposição dos timbirenses. O governador Flávio Dino ressaltou a importância da obra, que era um sonho antigo dos moradores de Timbiras. Hoje nós estamos inaugurando obras aqui no valor de 5 milhões e 300 mil reais, abrangendo a ponte, pavimentação de ruas no centro, a Praça da Juventude. Estabelecemos novas prioridades, sempre juntos, para atender os direitos da população de Timbiras. O empenho do deputado Otelino Neto na realização da obra de construção da ponte foi destacada pelo prefeito de Timbiras. Eu sou muito grato ao deputado Otelino, muito grato ao governador Flávio Dino, muito grato ao Cleiton Noleto, nosso grande secretário, muito grato ao vice-governador Brandão. Enfim, forças somadas para que nós pudéssemos trazer hoje uma obra que vai ficar para a eternidade. Muito obrigado ao presidente Otelino. Vamos agradecer isso. Vou lhe mostrar e provar. A construção da ponte é a realização de um sonho antigo da comunidade de Timbiras. A ponte de concreto tem 25 metros e liga o centro da cidade aos povoados do município. A ponte, além de melhorar a mobilidade urbana, vai promover o desenvolvimento e tirar a comunidade do isolamento. Por isso, os moradores estavam tão contentes. Lembrando que a infância achando uma diferença enorme, né? Diferença para melhor. Graças a Deus que tem esse deputado para mandar essas obras para cá, né? De uns 20 anos para cá, ela estava uma ponte estiorada. Umas vezes passando por cima, outras vezes passando por baixo. Agora ficou boa, que é uma obra que a gente não vai ver o fim dela, né? Com 25 metros de extensão e 10 de largura, a ponte resolve definitivamente o problema enfrentado há décadas pela população para atravessar o rio, principalmente no período de chuva. Beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social terminado em seis, recebem hoje a sétima parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados pelo cartão Cidadão. Em caso de dúvidas, a consulta pode ser feita pelo site auxílio.caixa.gov.br ou pela central telefônica 111. E de acordo com a empresa maranhense de administração portuária, o Porto do Itaqui já registrou um aumento na movimentação de grãos e minérios se comparado ao ano anterior. A expectativa é de que mais de 28 milhões de cargas sejam movimentadas até o fim do ano. O Porto do Itaqui movimenta anualmente milhões de toneladas de carga, a maioria para o centro-oeste do país. Entre os produtos mais movimentados estão a soja, o milho, fertilizantes, carvão e outros. Há dois meses de encerrar o ano, foram registradas, segundo um balanço realizado pela empresa maranhense de administração portuária, mais de 25 milhões de toneladas de carga. O presidente da empresa maranhense de administração portuária, Ted Lago, explica o que representa essa movimentação para a economia do Maranhão. A movimentação acumulada até o mês de outubro de 2021 representa um crescimento substancial em relação ao ano passado. Lembrando que ano passado nós estávamos, durante uma pandemia que atingiu o mundo todo, nossa preocupação era manter o porto operando, garantindo a exportação dos grãos, fortalecendo a economia brasileira, mas também a entrada de insumos, remédios, produtos, principalmente alimentos, para que não desabastecesse a nossa cidade e a nossa região. Segundo dados da IMAP, no primeiro semestre, o Itaqui subiu uma posição no ranking de portos públicos brasileiros da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, sendo um dos que mais cresce no país. As projeções da empresa apontam ainda um número superior a 28 milhões de toneladas de cargas a serem realizadas até dezembro deste ano, 12% a mais do que no ano anterior. De acordo com o presidente do Porto do Itaqui, a retomada da economia contribuiu para esse resultado. Ele diz ainda quais as expectativas até o fim do ano. Nossa expectativa era aproximadamente 5% em relação ao ano passado. Os números têm apontado crescimento próximo a 20%. Então, houve um aumento principalmente na movimentação de grãos e também na movimentação de combustíveis, que nós chamamos de grãs líquidos, derivados de petróleo. E veja no próximo bloco os destaques do Esporte em Debate desta noite. E você vai ver como o curso ajudou a promover a sustentabilidade e o empoderamento de mulheres do Gapara. A gente volta já. Hoje à noite tem o Esporte em Debate, que vai destacar uma reportagem com Adriele Rocha, atleta maranhense que concorre pela terceira vez consecutiva a melhor do mundo no beatsoccer. Gregório Dantas e Juracy Filho dão um recado. Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos passando aqui para fazer um convite bem especial. É que nesta segunda-feira estaremos, Gregório Dantas, juntos, aqui na TV Assembleia, a partir de 8 da noite, com todas as notícias do Esporte. Nós, Juracy, vamos falar muito de Sampaio Correia, na Série B, vamos falar do Motoclube, que também está disputando a pré-conta do Nordeste, da segundinha. E o Maranhão Atleta do Clube ficou pelo meio do caminho. Vai permanecer na Série B do Campeonato Maraense. Não deu para o Maranhão, né, rapaz? A gente vai falar por quê, né? Tudo isso e muito mais do Esporte em Debate, hoje, contando com a sua valorosa e despeçável audiência. Até lá, gente. Até mais. Moradoras do bairro do Gapara, em São Luís, foram capacitadas para transformar material plástico em sacolas. Além de reforçar a renda e a autoestima das mulheres, elas aprendem também a importância da sustentabilidade e do empoderamento feminino. Dona Maria Antônia está aprendendo a fazer sacolas com sobras de lona. Material plástico reaproveitável que muitas vezes vai parar no meio ambiente. A feirante pretende usar o conhecimento adquirido para aumentar a renda e reforçar a autoestima. Ela é uma das 25 mulheres do Gapara, que participam de um curso organizado pela Associação de Moradores do Bairro, com apoio de uma empresa da capital para promover a sustentabilidade e o empoderamento das alunas. A mulher não tem que ficar só em casa, né? Porque ainda existe, ainda, em algumas comunidades que a gente já passou, que muitas dizem assim, não, mulher tem que ficar em casa, mulher tem que ficar... Eu disse, rapaz, pois eu sou mulher e não tenho que ficar em casa. Viajo dando oficinas, né? Para a minha geração de renda. Então, quero que elas também abracem a causa como geração de renda. Para Eunice, o projeto vai além do treinamento. Também é uma iniciativa transformadora. Participar do curso atirou da solidão imposta pela pandemia e trouxe de volta um sonho do passado. A dona de casa deseja abrir o próprio negócio. Um ateliê no bairro. É, agora com esse curso, melhorou mais, né? A gente sente mais alegria, está mais perto. Mais perto das pessoas. E o que a senhora pretende fazer com o seu conhecimento agora? Botar meu negócio, botar meu próprio negócio. Meu ateliê, ou então vender mesmo na feira. Eu sou assim, mas eu não botar um ateliê, né? Para vender em casa. A Associação dos Moradores da Área do Gapara já realiza projetos como esses há mais de 20 anos. E já mudou para melhor a vida de muitas famílias que não conseguem fazer cursos fora do bairro, porque não tem condições financeiras para isso. A gente está com mais esse projeto dentro da nossa comunidade. É a elevância, né? Dos benefícios, principalmente para nossas mulheres dentro da comunidade, que são, a metade delas não tem renda própria, né? E aí é um aprendizado a mais. Onde a gente sabe que elas vão, é uma oficina de dois dias, mas a gente com interesse, com muito carinho, a gente aprende muito, né? De projeto em projeto, de ponto em ponto, elas vão costurando uma nova realidade, onde o conhecimento é essencial e as oportunidades são bem-vindas. E o portal fica por aqui, para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Uma ótima tarde para você, até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti